Se por vezes sentes que tratar de uma casa, de um jardim, principalmente quando a casa é grande e é nossa, é uma função repetitiva, cansativa e às vezes, muitas vezes, aborrecida, não estás sozinho por aqui, acontece exatamente o mesmo e às vezes as tarefas acumulam-se numa lista parece-se que indeterminável e a verdade é que nós temos que dar prioridade primeiro, que ao menos é aquilo que eu tenho de fazer, aquilo que é essencial, como tarefas de manter a casa minimamente arrumada, tratar da roupa, cuidar dos nossos, ter comida na mesa e depois sim, vêm as outras coisas que são urgentes. Esta casa já tem alguns anos e precisa de muito amor e de muitos cuidados. Uma das coisas que, quando eu voltei da Suíça, apercebi-me quais eram realmente as prioridades que eu precisava de dar atenção nesta casa e uma delas, que entretanto também já fiz um vídeo, foi fazer uma mini remodelação na cozinha, isso era mesmo muito essencial para mim e para o meu trabalho, porque sem uma cozinha minimamente funcional e estética, eu não me sentiria tão bem e não conseguiria trabalhar tão bem, por isso essa foi uma das minhas prioridades. Depois tive uma pequena inundação da casa, que veio uma chuvada enorme e entrou água em vários sítios da casa e foi aí que me apercebi que tinha que substituir algumas das janelas e portas, principalmente a janela da cozinha, que entretanto já foi substituída antes do Natal, foi entre aspas uma prendada de Natal, que eu até pensava que não ia ser feito antes do Natal, porque foi um processo que até atrasou um bocadinho. E depois fui tratando de outras coisas, como isolar a casa pelo lado de dentro, que por acaso acho que não vos mostrei, mas posso mostrar como é que fiz no outro vídeo. Montar, construir e adaptar alguns dos móveis que já tínhamos cá em casa para o nosso dia a dia. E agora que chegou a primavera, chegou a hora de pegar neste terraço e fazer alguma coisinha, porque eu estava num estado minimamente lastimável, que é normal, esteve parado todo o inverno, os meus móveis estavam cobertos, então são móveis reutilizados de muitos, muitos anos, e estavam cobertos há mais de 5 meses, desde que começou a chuva em outubro ou novembro, depois tapei tudo e assim esteve, por acaso até estava com medo que se estivesse estragado pelo caminho, mas felizmente não, estava tudo em condições. E então, outra das coisas que eu queria fazer aqui no terraço, não era só a reorganização da mobília do grão, mas era também tapar aquela parte que vocês veem agora em frente, que não estava resguardada. Eu tinha antigamente um resguardo, para termos um bocadinho mais de privacidade, que era a imitar folhas, opá, era tão lindo, tão espetacular, por acaso adorava aquilo. Só que com o passar dos anos, como é normal, aquilo era de plástico, foi estragando, estragando, estragando. E aí, se não me engano, há dois anos colocando este toldo, acho que é mais estilo sombra, tenho bem a certeza como é que se chama. E a parte aqui em frente que vocês veem, onde tem aquelas floreiras brancas, não tinha rigorosamente nada e foi por aí que eu comecei. Coloquei o toldo de resguardo de sombreiro desse lado, rearranjei aqui a mobília. E outra das coisas que eu realmente precisava mesmo de fazer era de barrer isto. Este terraço, como está sempre ao ar livre, como é óbvio, está sempre, sempre, sempre cheio de pó, pollen, coisas das árvores, está sempre, sempre, sempre cheio. Por isso, de vez em quando, tenho mesmo que barrer tudo, tudo, tudo e faz parte de manter uma casa minimamente limpa. E depois há outras coisas que eu precisei de fazer. Tínhamos aqui a piscina do ano passado, que entretanto, ela já tinha durado 3 ou 4 anos, se não me engano. Furou-se e então estava ali e eu não a deitar o lixo. Pronto, lá está, não era uma prioridade. E eu estiando, quando estava a compor aqui o terraço, coloquei num saco de lixo, para deitar o lixo definitivamente, para não me chatear mais com aquilo. Como vocês veem, aqui na cozinha, eu vou querer fazer, já há muitos anos que quero fazer, uma porta aqui onde está a janela. Porque não faz sentido nenhum eu ter que ir ao terraço por um quarto, que neste caso não é um quarto, é o meu escritório, mas é assim que a gente faz. Vai da cozinha para o escritório, sai para levar, seja lá o que for, como a comida. Eu adoro comer aqui no verão, ou para irmos passear à rua. E neste caso também decidi comprar umas floreiras, porque eu queria ter morangos, especiarias, etc. Por isso, não é muito prática aquela parte, por isso tenho sempre, sempre que tentar fazer isso da melhor forma. Ir aos poucos, melhorando as coisas. Tive que investir em floreiras, que não tinha, mas tinha aqueles ferros, que vos mostrei lá atrás, que já eram nossos na Suíça, que eu trouxe para cá quando vim. E agora só me faltavam as floreiras, e as ervas, e as flores, e os morangos. Fomos a uma florista, adorei este sítio. Eu por acaso já o conhecia antes, que eu já tinha comprado aquela planta grande que eu tenho a subir pelas escadas, que é um jasmin, ou melhor, até são dois jasmins. Cresceu tanto em 12 anos, está lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Mas aqui para o terraço, eu tentei pôr um jasmin desses, mas não consegui, e então comprei essas coisas todas. Mas para isso, precisava também de terra, comprei alguma, mas era necessário misturar com a terra normal do jardim, caso contrário, a terra não absorve a água suficiente, conforme entra, também sai, então é melhor misturar essa terra, e então comprei um saco de terra, e o restante tirei do jardim. Aproveitei esse dia, porque a erva cresce aqui, que é uma coisa enorme, na altura comprei as ervas, os morangos e as flores. Comprei também duas árvores, porque eu e os meus pais, e o meu irmão, só temos uma cerejeira, e não tínhamos nenhuma ameixoeira, por isso, decidi comprar uma cerejeira aqui, para casa, e digo-vos muito sinceramente, fazer os buracos foi mais difícil do que aquilo que eu imaginava, eu nunca tinha feito na vida, por isso, pô, amei. Com este novo acessório, a primeira vez foi o que custou mais, depois a gente começa a ganhar o hábito, e as coisas começam a ser um bocadinho mais fáceis. Não, mas também, pode fazer um buraco, pode fazer um buraco a mais para eu brincar? Depois eu vi aqui, erva por todo lado, eu já numa outra vez, limpei toda a erva que tinha na parte de cima, entretanto, aqui, em fevereiro, comprei mirtilos e uma de framboesas, e essa parte estava cheinha, cheinha de erva, tive a sorte do meu pai, no dia anterior, ter andado a cortar com o aparador, e então foi mais fácil depois de eu ir retirar toda a erva, que lá ficou, não é? Principalmente as raízes, etc. E é que me digo, este tipo de trabalho foi bastante demorado, porque lá está, a gente não pode esperar que compremos uma árvore agora, planta agora, e ela dê frutos amanhã. Tudo tem o seu tempo, e a natureza ensina-nos muito nisso, não é? Mas vale sempre a pena o trabalho. Olha aí que linda que ficou, uma maravilha. Aqui estão os arbustos de mirtilos e as framboesas, que fiquei super entusiasmada, porque eu estava a dizer há bocado que não podemos esperar que plantemos hoje uma árvore de fruto, e dê logo a seguir, mas neste caso, eu plantei-as em fevereiro, se não me engano, e tem tantos mirtilos e tantas framboesas. Não estava mesmo à espera que logo no primeiro ano desse, por acaso. Impecável. Depois, um projeto que eu já andava para fazer há muitos meses, é colocar este toldo, que é horizontal, em vez de ser um toldo que tapa por cima, é um que tapa de lado. Eu este já o montei na Suíça e trouxe-o comigo para cá. Então tenho um vídeo da montagem lá, lá a montei de maneira diferente, como a casa era alugada, não fiz furos na parede, como estou a fazer aqui, mas lá colocamos um caibro em pressão, no teto do chão, e depois aparafusamos os acessórios e depois colocamos o toldo. Olha, como podem ver, estão a ver agora, aquela é a única porta que eu tenho para o terraço e aquela é onde é o meu escritório. Ao lado, do lado esquerdo, é a cozinha, que é uma janela que irá ser uma porta. Um dia irá ser uma porta. Depois chegou a hora, já tinha a terra, já tinha a terra de compras, chegou a hora de replantar tudo aquilo que eu comprei. Comecei por estas flores, são lindíssimas e é engraçado como elas só mostram a sua beleza quando está solo, caso contrário, estão fechadinhas e acho que faz-me refletir um pouco. Por isso é que, por vezes, é mesmo, mesmo importante desacelerar para dar-nos valor às pequeninas coisas e a percebermos de coisas que a própria natureza faz que faz tanto sentido para a nossa vida, não é? E o bom exemplo é estas flores. Elas só abrem mesmo, só mostram a sua beleza quando há sol. Neste dia, por acaso, está bem nublado, elas nem sequer abriram, como podem vê-las, mas é mesmo tão bom quando elas abrem e acho que nós florescemos muito mais quando nos deixamos andar um bocadinho mais devagar, apreciar a vida de outras maneiras e dar-nos importância às pequenas coisas. Porque, realmente, às vezes, damos importância a coisas que, na verdade, não são realmente importantes e que não nos fazem felizes ou, então, trazem-nos uma felicidade na hora e que, depois, mais tarde, não lhe damos valor e até esquecemos disso. Por isso, aproveitar estes pequenos momentos é tão, tão bom. E agora têm estado uns dias de suba, mas o sol brevemente virá, os dias bons brevemente virão e estou mortinha por aproveitar ao máximo este terraço. Sendo assim, espero que tenham gostado deste vídeo. Obrigado por estarem aí, obrigado por terem assistido. Um beijinho e até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto